Eu já superei você, já não quero mais saber Que dou eu tô desapegado Até o seu contato eu já desbloqueei E deixei salvo como ex Comportamento bipolar Só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Vida Music Porta do Arrocha e sua música.com Com o repertório mais apaixonado É gostoso, eu ia pintar Para São Paulo Eu já superei você, já não quero mais saber Que dou eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como ex Comportamento bipolar Olá, só basta você me ligar Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Que eu largo tudo Pense no cara, bolo doido Amor, eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria o TBT de novo Atualizando o repertório Já começando atualizado Dupida é diferente Dupida é mais gostoso Não é Dupida Fala Dupida Bruno Zalins O canal oficial do Arrocha Três e meia da manhã Você mandando um áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas Que não são comuns Ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem E não senti saudades Para com isso Vai falar a verdade Vamos ver se admite que me ama E tá querendo passar Só doido na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de fim Três e meia da manhã Você mandando um áudio Você mandando um áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas Falou algumas coisas Que não são comuns Ouvir de você Ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo Com a voz enrolada O áudio eu já salvei O áudio eu já salvei Você até pode excluir E o print da sua tela É saudade de mim Você admite que me ama E tá querendo passar Essa noite na minha cama O áudio eu já salvei Você até pode excluir E o print da sua tela É saudade de mim É saudade de mim Vão lançar um filme Da minha vida Com a trilha sonora Bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou pro que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou pro que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Vão lançar um filme Da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou pro que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sou pro que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corto a parte que eu sofro, que eu pego e que eu não atendi não Já aprendi a te esquecer, e agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu, e agora vou fazer pra que se corte a porta Que você fechou, ela chegou metendo o pé, sabe como é Achou que não, né, tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu, e agora vou fazer pra que se corte a porta Que você fechou, ela chegou metendo o pé, sabe como é Achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Música Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Olha a música Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Essa música fala a verdade, gente Quero ver todo mundo cantando Essa música é linda Sucesso é do Gustavo Lima, embaixador Bora! Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio Que você quer e amor Ainda não tem mais arrepio Você quer e amor Ainda não tem mais arrepio Que você quer e amor Nem lembro se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar Tá apaixonadinha, de primeira já pirou na minha Tá ficando louca, não quero donar pra minha boca Tá apaixonadinha, de primeira já pirou na minha Tá ficando louca, não quero donar pra minha boca Foi ontem e hoje já é outro dia Nem lembro se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar Tá apaixonadinha, de primeira já pirou na minha Tá, 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 tá ficando louca, não quero donar pra minha boca Tá, 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 tá apaixonadinha, de primeira já pirou na minha Tá, 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 tá ficando louca, não quero donar pra minha boca Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nasceu em mim Heeeh Heeeh Jora Santana na sanforna A ordem Manda a música, manda a música, manda a música Essa é boa sucesso da Japinha, bora, tá estourada O nome dele é Júlio Produções Vamos lá, Júlio da Gude A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh É só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um roubo se desapegado Oh 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 Foi por causa de um desliz que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um vale Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Foi por causa de um desliz que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um vale Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Nem todo relacionamento A tos é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com o maior prazer Minha pintada Obrigado pelo convite Vem tudo pela soma Mento a dois Esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Se a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Não vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal E sem você dizer uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Esquece a chave O ex dos ex Marcou, marcou Bora, Danielson Você nova Convido que ele entenda a sua linguagem corporal E sem você dizer uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor O pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Vai levar o tempo Essa é boa, essa é boa Sucesso do Felipe Araújo Canta comigo Vem gente Eu não vou te olhar Se não já era O que a boca não fala O olhar entrega O sentimento é forte A gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente E segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé E sua pele vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente E segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé E sua pele vai entregando você Tô segurando Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé E sua pele vai entregando você Que não faz amor só por fazer Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se fake dar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou isolamento Pra não se fake dar com amor Vai cantar comigo Vai cantar comigo Priscila Senna Vem mulher arrebenta Alô unha pintada meu filho Nem videochamada salva esse amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver, nem por vídeo chamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Só que não tá dando certo Beijo pra não se infectar com amor Beijo pra não se infectar com amor Beijo pra não se infectar com amor O meu coração O meu coração tá totalmente imune Chego na festa com alguém do lado Beijo pra não se infectar com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beijo pra não se infectar com alguém do lado Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beijo pra não se infectar com alguém do lado Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúmes Você não me atinge, você só se ilude Nesse seu amor, o meu coração tá totalmente bom Nesse seu amor, o meu coração tá totalmente imune Sucesso dos Parasins e tá no repertório do Gostosinho Pra vocês apaixonados, curta a gente, bora Mesa 12, restaurante de esquina É meia noite, meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar, você começa a chorar E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Me chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar, você começa a chorar Em muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida Me pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou Chorando, era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus Mais uma vez Mais uma vez Manda um abraço meu parceiro Diogo Produções de Ribeira do Copal Bahia Tamo junto de abenço Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo O que eu ia superar E quando a saudade bate e aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate e aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro Você tá com ele ficando com outro e esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo Eu prometi pro mundo Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate e aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate e aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate e aí cai as mensagens direto no meu whatsapp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso Música 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 Parei de andar na barra, vivia no salão Esperando o mozão Troquei os meus amigos por essa relação Que decepção Que decepção Mas não valeu de nada Ela virou a cara Deu as costas para quem te fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês paráveis Quem diria De você não quero nem fotografia Música 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 Sume, se alimentou do meu amor E agora vai morrer de fogo Morrer de fogo Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Nesse ponto de interrogação eu deixo pra você Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Se for por falta de tchau, tchau Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Parabéns pra 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 você Eu quero chá, eu quero chá, chá, eu quero chá Eu quero chá, chá. Me tiro uma balada como dê os cabelo lá e sorvete. Eu quero chá, li pra mocha. Eu quero chá, li pra mocha. Ele tá no sol tô em mia mão, e gay pra de você, eu hail truth becão ao toi que eu te converso. E agora eu vou, segura a minha mão, o que você faz, me adereço, eu vou, 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 eu vou. Eu vou, 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 eu Vamos lá. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai, você tá cheirosa demais. Então se você mata o papai. 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 Vai do jeito que quiser. O que vai fazer de mim? O que vai fazer de mim? O que vai fazer de mim? Ele é um bom homem. Só o bom homem. O romântico é fascinado. Pensa mais nobre do teto. O que vai fazer de mim? 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 Obrigado.